Bom dia e a paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui nas redes sociais. Pastor Eustáquio, com muita alegria, ô glória! Estamos aí nesta manhã para mais uma oração a favor dos queridos irmãos, as queridas irmãs que estão comigo aqui nas redes sociais. Querido irmão, é motivo de muita alegria estar comunicando com todos vocês, Antes, amado, eu quero pedir a você outra vez, a Bíblia diz, aquele que pede, recebe. Quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal, que se inscreva e deixe aí o teu like, divulgue o canal, ajude o canal a ganhar alma ao Senhor Jesus Cristo. Amados, estamos alegres. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor. Querido irmão, preste bem atenção, que eu quero neste momento entregar para você o que Deus está mandando. O Senhor Jesus, o nosso Deus, o Deus de Abraão, é o mais interessado em o abençoar. Então, o que eu quero dizer? Esse problema, esta luta, essa dificuldade que você está enfrentando, isso não é nada para Deus. Deus é maior do que os problemas. Deus é maior do que a luta. Deus é maior do que todos os tipos de enfermidade. Deus tem poder, minha irmã, de te abençoar. Então, eu digo para você, em nome de Jesus Cristo, na ordenança do Senhor nosso Deus, Deus, não desanima, mas persevera, crendo na resposta, crendo-lhe que Deus tem preparado para te conceder. A vitória é grande, o galardão é maior, a recompensa é drobada. Vale a pena, minha irmã, esforçar, porque Deus é contigo. Se for olhar para os impedimentos, ontem estava conversando com uma pessoa, então ele falava para mim, que faz plano de ir à casa de Deus, tem vontade de ir à igreja, chega até arrumar, chega até dizer, hoje eu vou à igreja. E chega na hora, dizer que bate nele aquele desânimo, e ele não acaba não indo à igreja. Falei, você tem que vencer isso, isso é só a primeira vez. Você conseguiu vencer a primeira vez, aí as portas se abrem, e ele é viciado. Ele já foi da igreja, está parado, hoje está no vício, mas quer voltar para a igreja, mas não tem força. Quem sabe, nesse momento, estou falando com a pessoa, também nessas mesmas condições, quer voltar, mas não consegue, quer estar na casa de Deus, mas não consegue, chega até fazer plano. Hoje eu vou à igreja, o hoje chega, e ele não vai. Eu disse, é, sábado eu vou à igreja, o sábado chega, e ele não vai. É o que está acontecendo com muitas pessoas, mas é necessário que esforçam. O Senhor falou, esforçais, porque eu sou contigo, Deus é contigo, meu irmão. Então, tu tem de esforçar, a estar na casa de Deus, para alimentar da palavra de Deus, e alcançar as bênçãos do Senhor, nosso Deus. Amém? Que Deus o abençoa, mas eu digo para você, não desanima, não desista, não faça plano de ir à igreja, e você não vai. Faça o plano, dizendo, eu vou à igreja, eu vou receber uma bênção, e esforça. Vai, porque lá está o dono da bênção, que é Jesus Cristo, para te abençoar, e te dar vitória. Eu quero orar por você, que está nessas condições. Faz plano, mas não vai. Faz plano, mas chega na hora, não realiza o teu plano. Vamos falar com o Pai, amado Deus, Pai poderoso, Pai querido. Olhar por esta vida, Senhor, que faz projeto, que faz plano de ir à tua casa, para ouvir a tua palavra, mas não consegue. Mas, através das redes sociais, estou entrando nesta casa. Estou entrando nesta casa com o poder da oração, e a presença do Senhor esteja neste momento, Pai, onde esta pessoa está ouvindo esta oração. Pai poderoso, Pai divino, Pai santo, intercede poderosamente, ó Deus. Dá-lhe a tua bênção, Jesus. Dá-lhe a vitória. Repreende a fúria do inimigo. Repreende o laço do inimigo. E conceda a vitória em nome do Senhor. Jesus Cristo, que Deus o abençoa.